E o departamento de marketing do Corinthians lançou em parceria com uma empresa do ramo um plano funerário especial para os torcedores. O pacote oferece ao torcedor uma cerimônia personalizada com música e decoração relacionadas ao time do coração. Nancy Marcos e Marcelo são daqueles torcedores fanáticos pelo Corinthians. Eles têm o Corinthians na pele. Isso aqui foi quando o Corinthians foi campeão da Libertadores. Uma verdadeira tatuagem, que Corinthians é Corinthians, o resto... O Corinthians na roupa e até na decoração da casa. No que lugar tem Corinthians. Minha filha falou, mãe, tô indo embora, não aguento mais para o Corinthians. Falei, a porta da rua é a serventinha da casa. Entre você e o Corinthians, eu fico com o Corinthians. Pode ir, faz favor. E ela foi? Não, ela não foi porque ela amordomia, ela não ia perder, né? Paixão que mudou até a pintura do carro. E o Fusquinha virou o poderoso Fuscão. É, aqui na frente tem o Sócrates, o Mazarope. Tem o Seninha, que eu amo de paixão. Tem a taça da Libertadores também. Aqui tem tudo, né? É personalizado. Tem até o retrovisor do Corinthians também. Tudo que aparece sobre o time, eles têm. Até mesmo o velório. Você não ouviu errado, não. Os três acabam de aderir a um seguro funerário do timão. Hoje foi dia de conhecer as opções do plano. Todo mundo programa, né? O casamento, programa, muitas vezes, o batizado do filho, o nascimento do filho. Mas o falecimento, muitas vezes, a gente deixa descuidado. A cerimônia, a urna, todos os detalhes de alguém que a vida inteira viveu Corinthians. E no momento do falecimento dele, precisa ser respeitada essa opção dele. O plano inclui o banner, um caixão simples, a bandeira que é dobrada e entregue à família em uma caixa, as flores nas cores do time, o transporte do corpo e a documentação. Mas a empresa também oferece serviços adicionais, como buffet, música, uma mesa de homenagens com objetos pessoais do ente querido e até mesmo uma joia cinerária, como essa daqui, com o emblema do time, onde a família pode guardar um pouquinho das cinzas. O plano Corinthians para sempre começou a ser vendido há menos de um mês. E já tem 20 adeptos, como os três torcedores. Se eu não tiver um velório desse, eu volto, hein? E vou cobrar, eu vou cobrar. Com uma coroa de flor tão linda dessa, preta e branca ainda, não tem coisa mais bonita que essa. Para ter direito a um enterro como este, é preciso aderir a uma pólice individual de R$ 27,00 por mês ou familiar de R$ 35,00. Há como adquirir tudo na hora, mas custa a partir de R$ 7 mil. O velório pode ser feito onde e como a família quiser. A cerimônia do Corinthians é totalmente personalizada. Nós colhemos informações sobre a pessoa, sobre a história de vida, os principais adjetivos que representam essa pessoa, o que ela construiu, o legado que ela gostaria de ter deixado. Conversamos com os familiares principais e com os colegas e elaboramos um texto para fazer homenagem à pessoa.